O Rio de Janeiro já vem tomando a sua capacidade de investir a partir do equilíbrio das contas públicas que nós conseguimos desde 2021. Conseguimos aprovar o regime de recuperação fiscal e agora apresentar essa possibilidade à medida que a gente ao longo do tempo possa fazer os investimentos. E é exatamente com esse modelo que nós fizemos o regime de recuperação fiscal. Ou seja, nós conseguimos fazer um regime que não pensa só em cortar despesa, que pensa sobretudo na arrecadação do Estado sem aumento de impostos, mas ao mesmo tempo fazer com que você tenha capacidade de investir. Porque cada um real de investimento, isso gera emprego, gera renda, aumenta o PIB do Estado e consequentemente a arrecadação também.